Eu acho que nós dois podemos provar Os bagunceiros também sabem amar Eu que nessa vida sempre fui fiel Você eu não posso enganar Porque você também é bagunceira E vai fazer marcação encerrada Fez besteira sua vida inteira Mas é passado e é o final da estrada Agora tamo junto, vamo beber junto Vamo cair junto, mas vamo levantar E mostrar pro mundo inteiro Que os bagunceiros também sabem amar Ah, os bagunceiros também sabem amar Eu te encontrei, meu amor Você me encontrou, meu amor Eu te encontrei, meu amor Você me encontrou, meu amor Falei pra você que nós se encontremos Sim, tamo junto Você já chorou, eu já chorei Já se apaixonou, eu já me apaixonei Mas você nunca amou, eu nunca amei Mas você me encontrou, eu te encontrei Agora tamo junto, vamo beber junto Vamo cair junto, mas vamo levantar E mostrar pro mundo inteiro Que os bagunceiros também sabem amar Ah, os bagunceiros também sabem amar Ah, vem! Oh, 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 oh Eu te encontrei, meu amor Oh, 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 oh Você me encontrou, meu amor Oh, 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 oh Eu te encontrei, meu amor Oh, 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 oh Você me encontrou, meu amor Tamo junto, hein Se encontremos, nós se encontremos Agora tamo junto, vamo beber junto Vamo cair junto, mas vamo levantar E mostrar pro mundo inteiro Que os bagunceiros também sabem amar Ah, 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 que os bagunceiros também sabem amar Obrigado.